É um termo usado na nossa língua, na língua portuguesa, que se refere à distância entre duas superfícies paralelas ou não, mas na maioria das vezes paralelas, e elas definem, delimitam o espaço útil de um pavimento. Ou seja, é a distância entre um piso e um teto. Isso, na construção civil, isso é um pé direito. Aqui a gente tem uma foto mostrando um pé direito duplo e um mezanino. Eu vou demarcar onde que estão os pés direitos. Aqui a gente tem um pé direito simples, outro pé direito simples e um pé direito duplo. Eu acho que a maioria de vocês sabe o que é pé direito. Vocês estão aqui mais para saber qual pé direito é ideal, quanto que custa, o que que é mais caro. Eu só vou orientar, dar esse pontapé inicial para todo mundo estar no mesmo lugar e aí a gente vai para o custo, para detalhes e para a minha opinião e para modelos. Quais são os tipos de pé direito? A gente pode ter um pé direito baixo, que eu classifiquei entre 2,1 a 2,4 metros. A gente pode ter um pé direito regular de 2,41 metros, ou seja, ou 2,41 metros a 2,80 metros. A gente pode ter um pé direito alto, como nessa foto aqui. Um pé direito entre 2,81 e 4,50. Um pé direito duplo vai de 4,51 a 6. Vocês já tinham me perguntado isso, eu fui pesquisar para ter certeza. Então, ele tem que sim dar dois pavimentos. Então, é a partir do 4,51. A gente tem pé direitos triplos também, quadruplos e quíntuplos, muito mais usados... Assim, vejam, eu nunca fiz uma mansão, então não posso ver para vocês se usam em mansões. Mas é muito mais usado em hotéis. E a gente tem pé direitos ao infinito e além, esse aqui é um hotel de Curitiba, se chama do Namus, eu acho. E ele tem, lá de cima de qualquer pavimento, você enxerga esse rolzinho lá embaixo, sei lá, 8, 10, 12 andares de pé direito. Legalmente falando, existe um pé direito mínimo? Sim, existe um pé direito mínimo. E quem especifica isso é um decreto municipal, geralmente parte de um código de obras da tua cidade. Então, lá na tua cidade vai ter, a prefeitura vai ter que especificar um pé direito mínimo. Aqui entre nós, a gente está conversando, mas você tem que consultar para poder aprovar. Um exemplo é a cidade de Curitiba, onde o pé direito mínimo residencial é 2,40 metros. Aqui eu falo com pessoas que querem construir as suas casas ou querem se aprofundar mais no assunto sobre construção de casas. Não faz sentido eu trazer o pé direito comercial, hospitalar, de posto de gasolina. Cada uso tem o seu pé direito mínimo. E pé direito máximo legalmente existe? Sim, existe. Quem especifica isso é o mesmo decreto que especifica o pé direito mínimo, tá? Só que esse código, na hora de falar do pé direito máximo, ele não relaciona isso como pé direito. Ele fala que a altura máxima da edificação é tantos metros. E dentro dessa altura máxima, você pode ter um pavimento só, ou dois ou três, conforme você conseguir localizar na tua casa, tá? Um exemplo é Curitiba, que na ZR2, que é uma zona residencial, você pode ter até 10 metros. Então, se eu quiser ter um pé direito de 10 metros, nessa zona aí, numa casa, eu posso ter. Uma cidade é dividida em zonas, né? Através de um plano diretor. E cada zona, que é mais ou menos como se fosse um bairro. Mas ele não respeita só a delimitação do bairro. Às vezes, extrapola um pouco. Nela, vai estar incluso uma lei que vai dizer o que dá pra construir e quanto de altura que dá pra construir. Por isso que não é em qualquer terreno que dá pra fazer um edifício, por exemplo. O que dá pra construir? Tchau. Tchau.